Bom, vamos para a segunda parte, a expansão do marido comercial. E o tema que a gente vai discutir, aqui nós somos no Colégio de Estátil, nós vamos aqui, Jennifer, estamos aqui com a Alicia e André Corretinão no Cameramengo. Como sempre, é a câmera, o futuro Cameramengo, ele vai acabar aqui no cinema, cineasta, assistindo mais isso aí. Vamos deixar de brincadeira e vamos aqui para o Enem, certo? Então vamos lá. Os países, para se lançarem no empreendimento marítimo, que é expansão, um grande empreendimento marítimo, que combustava ouro, diamante, terra, escravizão, né? Trabalho de escravização. Eles tinham que centralizar o seu poder. Então, antes de existir Portugal e Espanha, eram reis. Tem de Leão, Castela, Navarro, Aragão. Então vocês vão, o que vão fazer? Eles vão escorraçar os mouros da Polícia Ibérica. O que é a Polícia Ibérica, Cabral? Onde fica o de Porto do Larispa? Para surgir o Porto do Larispa, antes eles eram reis. Os cristãos vão expulsar, vão expulsar os muçulmanos, que eram chamados de mouros da Polícia Ibérica. Nesse processo, passa a Alícia, de reconquista, mantiveram o seu objetivo de recuperar as poucas técnicas que estavam por causa dos muçulmanos. Então, aí vão surgir o quê? Desses Reino Leão, Castela, vão surgir o quê? Portugal e Espanha. Por favor, Alícia. O Cabral. Vamos lá, gostei da pergunta. Já vamos para a palavra, vamos embora. No filme, Colombo. Uma coisinha, um pouquinho mais alta. No filme, Colombo fala que vai fazer com que o povo da Índia seja submisso ao povo de Castela e Aragama. Sim, porque é um genocídio. Porque o Rio de Janeiro descobriu o Brasil e tira. O Vasco da Goma matou os caras, matou um monte de navio para dominar, para tomar os pesquisas dos povos da Índia. É massacre, é genocídio. O Cabral, o que é um assassinato? É uma pessoa, deve ser um assassinato. Se eu mato cinco, dez, é uma chacina. Se eu mato milhões, eu sou um genocida. Não tem diferença. O que Colombo fez? Vasco da Gama. Pedro Alves Cabral, o que é um tataravô? É que tem tia. O Vasco da Gama, então eles cometeram um genocídio. Essa expansão, Alícia, foi construída pelo genocídio de povos, de dominação. Uma coisa horrível, horrenda. O que é um navio negreiro? Uma coisa horrível que eles faziam os africanos, para se limandar buscar. Então, é exploração. Tomar terra, explorar e conquistar a terra de esposa. Então, foi um completo genocídio. Mas, o Gotafão, antes de eles se lançarem ao mar, foi necessária a centralização do poder político. Passa, por favor. Aí, surgiu a dinastia de Borgonha. Essa dinastia era de cara à terra. Eles eram feudais ainda. Foi necessário, vai. Isso que daí surgiu, essa dinastia de poder de função dos muçulmanos. Passa, por favor. E veio a dinastia de aves. É essa dinastia que vai escolher as condições do empreendimento marítimo. Porque era dinheiro. Porque eles pediam os aves, para obter as especiarias. Tapete, ouro. Mas, quando a gente está estudando, às vezes, não sei se tornando aí. Olha, cravo e canela. Não, era ouro. Canela é ouro. Produto que os bucs usam. Que os ouro, não tinha nem sal para comer na comida deles. Quem traz toda essa receita, toda essa especialia, que a Candela é uma especialista, o café é uma especialista. São os árabes. Mafinho. Era um grande comércio, que eles até aprendiam. Eles não queriam mais aprender dos árabes. Sem falar, quais os especialistas do mundo hoje, que tinham uma guerra enorme, né? Qual é o petróleo? O que é que os paizinhos querem? Tem uma maquina, não quer até vender mais para os árabes. Ou eles fazem um pacto, como os americanos fazem com os árabes. Então, é a mesma coisa. Eles só usam o produto. Mas é o comércio. Essa expansão começou como agora. A Traveg não é um menininho pequenininho, um novinho, um completo genocínio, o capital não é. Porque vai dominar esses povos. Vai massacrar. Alícia, com a sua fantasia, com a sua fantasia, com a sua fantasia, o que ela quer dizer hoje, ela veio de quê? A fantasia dela? Vai, precisa da loia. Vai, precisa da loia. O que foram as grandes navegações? A grande navegação é um processo de dominação. expansão, eu vou expandir pelo mar, o que é objetivado, o comércio, o capitalismo começou com o comércio, na revolução industrial, a fase industrial e hoje os bancos, é assim que nasce, é gestado, vamos dizer assim, o capitalismo, com o comércio, depois com a revolução industrial, a máquina, que é, ele vai evoluir na tecnologia e hoje o mundo, hoje os bancos, você vive de juros, os grandes empresários, não querem mais investir na produção, querem vender especular, é o que ele chama, ele é parasitário, ele especula em cima, por isso que você vai encontrar de novo de gente, vendo carrosola, cueca, roupa na rua, perfume, shampoo, uma festa, porque o mercado informal aumentou e o mercado informal diminuiu, porque a lógica hoje é especular, mas ele começou aqui, o que é expansão? o capitalismo, tá me entendendo? Agora, voltando pra cá, Portugal, ele se lança, quando ele se unifica, os reinos, Espanha também, porque Espanha e Portugal são criadores nesse processo aí, entendeu? A força, estou com a força, não é isso? Não é isso? A princesa Leia, lá quase, ela hoje veio fantasiada, porque eu vou ter que pagar os grandes imagens dela, é complicado, né? Mas ela veio hoje de princesa Leia. É, princesa Leia, um calão. Aqueles cocó, os dois lados do lado. Ó, aqui é o marco da expansão portuguesa, quando eles unificam o poder, se donam um reino, um poder centralizado, primeiro, depois ele foi em Espanha, ó, aí vão invadir, senta, vão tomando a bomba, vai até na África, é o perigo africano. A ilha do Atlântico, Congo, Cabo de Boa Esperança, Índia, Passo da Gama e o Brasil. O Brasil não conhece o Brasil, aí o Cabral chega ao Brasil, são as invasões, que a gente tem dispensão marítima comercial. Passo, por favor, aqui o mapinha mostrando, né? As primeiras viagens, as cidades da Gama e o Cabral. Sobre o Brasil, tem uma viagem aqui, tem uma história, que é acasualidade, ou acaso, não sei o que. Porque o que é que se conta na historiografia? Que Cabral vinha, aí houve uma calmaria, teve uma tempestade, teve uma tempestade, teve uma calmaria e chegou aqui. Isso é o acaso. Eu ia para Jacarecica, tinha uma manifestação, fui parar num tabuleiro, né? Um exemplo. Então é acaso. Mas o que é a intencionalidade? Já se sabia, porque se não dividia o mundo no meio, em Doxatá, em Tordesilha, eles já sabiam. Mas eles disputavam essas técnicas lá em Espanha, que nunca nem se sabia, e veio para cá, para o Brasil. Pode passar, por favor. Sim, aí eu falei, pode passar. Aí é o que eu falei, a divisão do mundo. Para não haver um conflito, ou surgiu tal um tratado de Tordesilha, que dividiu o mundo no meio, entre o Império Colonial Espanhol e o Império Colonial Português. Se mantivesse esse tratado, nós não seguimos um pedacinho de nada, de Janeiro e Rio Grande do Sul. E mais ou menos até São Paulo, território brasileiro. Ok? Não serviu para evitar problemas isso aí. E até quando? Tá de volta já. Teve Cabral, o Enem, aqui no colégio exato do primeiro ano do ensino velho. Voltamos já já. Olá, para os comerciais. Tchau.